Olá, mais uma vez estamos reunidos como Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro e é um prazer enorme poder estar junto com você neste dia. Na Escola Bíblica, jovens e adultos, estamos estudando durante esse trimestre Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Já tivemos a possibilidade de passarmos pelo profeta Isaías seu ofício, pessoa e contexto. Depois, continuamos caminhando e vivenciamos sobre a mensagem do reino que virá. Afinal de contas, Isaías começa a mostrar não só a perspectiva do Messias, mas o reino de Deus entre nós. Depois, na lição 3, no estudo 3, nós falamos sobre a soberania do reino de Deus e foi um estudo também tremendo a respeito deste reino, que é no aqui e agora e também para toda a eternidade. foi falado sobre a desobediência humana e o juízo divino, o juízo de Deus. No domingo passado foi estudado Deus é louvado por sua justiça e sua misericórdia e hoje nós vamos falar alguns minutos sobre a visão do estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus se faz presente entre nós e o profeta Isaías, falando ao seu tempo, também fala aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de podermos, neste dia, estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Oremos. Pai querido, nós te damos graça pela tua bondade, te damos graça pelas tuas bênçãos, te damos graça, Senhor, pela tua fidelidade. E neste dia, te agradecemos pela oportunidade de termos a Cristo como Senhor e Salvador. E não somente isso, pela oportunidade de termos como liberdade estudarmos a tua santa e bendita palavra. Abençoa-nos, ó Deus, conduza-nos e que o teu santo espírito complete a obra do ensino neste dia, trazendo aos nossos corações a verdade que precisamos aprender. Abençoa-nos, Pai de amor, e faça com que todo esse momento seja um momento de glorificação do teu nome, pois é na tua presença e em Cristo Jesus que nós nos colocamos. Amém. Amém, Senhor. A visão do estabelecimento do reino de Deus, ou melhor, a visão do estabelecimento do reino do Messias. O texto áureo está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 33, no versículo de número 22, que estaremos lendo agora. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Só que antes de chegarmos ao ponto, ou antes de chegarmos ao texto áureo, nós vamos ainda fazer um passeio pelo capítulo de número 5 do livro do profeta Isaías. E no capítulo 5, nós temos o que é chamado dentro da teologia do Isaías, de Isaías, ou melhor, daquilo que Isaías está dizendo contra o povo. E não só dizendo contra o povo, dizendo a sua liderança, mas também chamando, fazendo um convite à mudança. E esses primeiros zais, no livro do profeta Isaías, são contra atitudes, são contra posicionamentos que muitas vezes nós percebemos, inclusive nos dias atuais. Atitudes de ganância, atitudes de corrupção, atitudes de heresia ou corrupção teológica, atitudes de arrogância e tantas coisas. Mas é melhor lermos o que Isaías nos diz. O primeiro ai está nos versículos 8 e 9. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como único moradores no meio da terra. Os meus ouvidos, disse o Senhor dos exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas cem moradores. Nesse primeiro ai do capítulo 5, o que o profeta está falando são das pessoas que com a ganância estão usurpando a propriedade dos outros, aproveitando muitas vezes situações de dificuldades, situações pelas quais as pessoas estão passando e ai tomam posse, né, daquilo que o pobre muitas vezes possui. Então aqui é ganância e estarem usurpando as casas daqueles que são necessitados, deixando-os sem moradia e sem fonte de renda. Então, é muito importante que nós saibamos que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso está lá no livro de Salmos. Mas muitas vezes nós achamos que somos donos de alguma coisa. Deus tem nos chamado a sermos administradores. Isaías ao seu povo, Isaías no seu tempo está condenando a ganância. E nos dias de hoje essa palavra ainda se torna verdade. Cuidado com a ganância, cuidado com as vezes atitudes que muitas vezes no caminhar da vida o mundo tem uma forma diferente de gerenciar a visão de poder, a visão do ter e às vezes a gente acaba caindo também. Então tome cuidado, não seja ganancioso. Principalmente quando Isaías está mostrando um modelo de ganância que vai trazer ou vai criar problemas sociais. O segundo ai do profeta Isaías estão nos versículos de número 11 e 12 e diz assim Aí dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite até que o vinho os esquente Liras e arpas, tamborins e flautas, vinho há nos seus banquetes Porém não consideram os feitos do Senhor nem olham para as obras das suas mãos Depois a gente volta para a bebedice, para as festas Mas antes vamos enfatizar o finalzinho do versículo de número 12 Não consideram os feitos do Senhor nem olham para as obras da sua mão É tão interessante que quando nós vemos o desprezo às coisas de Deus E o desprezo às coisas de Deus, ele acontece no meio da nossa nação também Não estava acontecendo só com Israel Só que Israel tinha um problema maior com eles Israel era chamado o povo de Deus E às vezes nós, povo de Deus, não estamos valorizando a criação de Deus A construção de todas as coisas O mundo foi criado pelo Senhor As pessoas foram criadas por Deus Eu e você fomos criados por Deus E não somente isso Nós temos que olhar Olhar com carinho, com gratidão e adoração As obras do Criador Além de tudo isso O profeta nos chama a atenção A que nós estejamos percebendo Que o juízo de Deus Há de se manifestar na vida da humanidade Então, meus irmãos Olhem para quem é Deus Pelo que ele fez e continua fazendo No mundo, no universo, na sua vida Porque a partir daí Teremos um coração grato Diante do Senhor O terceiro ai Do profeta Isaías Está no versículo de número 19 Ai dos que puxam para si a iniquidade Com cordas de injustiça E o pecado com tirantes de carro E dizem Aprece-te Deus E leve a cabo a tua obra Para que a vejamos Aproximem-se E manifestem o conselho do Santo de Israel Para que o conheçamos Então, quando eu chego nesse ai Eu fico vendo Uma posição de hipocrisia Ou de corrupção teológica Aqui nós estamos vendo As pessoas desprezando o poder de Deus Puxando para si iniquidades E ao mesmo tempo Se achando superiores a Deus Esse é o terceiro ai Mas aí a gente continua ainda Pensando nos ais do profeta Isaías Numa chamada de atenção Aí então Nós vamos ao quarto ai Que é a condenação do orgulho É a condenação da corrupção moral Daqueles que tem poder de decisão E não trazem para si a responsabilidade Ai dos que ao mal chamam bem E o bem mal Que fazem da escuridade luz E da luz escuridade Põe o amargo por doce E o doce por amargo Ou seja Ele está colocando aqui A responsabilidade das pessoas Que tem a função de estarem É ensinando Ele está criticando A arrogância de Israel E não só a arrogância de Israel Mas da sua liderança Que tem desprezado A voz do profeta Que tem desprezado Os conselhos do Senhor E aí nós vamos para O quinto ai Ou melhor O quinto ai foi o verso vinte Né Então agora nós vamos Para o sexto ai No versículo de número vinte e um Diz Ai dos sábios E seus próprios olhos Aos seus próprios olhos E prudentes em seus próprios conceitos Ai dos que são heróis Para beber vinho E valentes para misturar bebidas fortes Esse sexto ai Condena os que se enveredam Pelo caminho dos beberrões Constituindo-se uma zombaria Contra Deus E a sua palavra É tão interessante Que nessa fórmula Do Isaías Isaías está chamando a atenção A corrupção Corrupção Pecado De forma generalizada No meio do seu povo Corrupção De forma generalizada No meio daqueles Que deveriam ser exemplo Para outras nações E quando eu leio O Isaías Do profeta Isaías Ou Isaías proféticos E vejo as profecias De que se não houvesse Uma mudança de rota Se não houver Uma mudança de caminho Necessariamente vai haver Um castigo iminente E eu digo Vai haver Porque Deus é justiça Deus é justo O juiz Ou seja Não é para sempre Que as pessoas Vão estar Zombando Do Senhor Quando eu olho Para tudo isso Eu vejo Que sobre Esses seis Ais São seis Pecados Pecados Que muitas vezes Distanciam a pessoa De Deus E levam as pessoas A uma visão Equivocada Do que fazer Ou de como ser No mundo Em que estamos vivendo Egoísmo Bebedeiras Teimosia Falsidade Soberba E perversão Da justiça Era assim Que o povo de Deus Se encontrava Será que o povo de Deus No tempo do profeta Isaías Se encontrava diferente Do tempo que estamos vivendo hoje Ao mesmo tempo Quando eu olho Para o Isaías Do profeta Isaías Eu não posso deixar De lembrar a você Que o povo de Deus Hoje é a igreja É a igreja Do Senhor Jesus Cristo E nós temos Que na nossa Caminhada cristã Fugirmos De tudo aquilo Que nos afaste De Deus E entre Isso tudo Nós temos Os aides Que Isaías Apresenta Então cuidado Com a soberba Cuidado Com a arrogância Cuidado Com as injustiças Cuidado Com a corrupção Cuidado Com a teimulidade Com osia Cuidado Para que você também Não caia No juízo Do Deus eterno Então O Isaías Do profeta Isaías Que foi para o seu povo Continua sendo vivo Para os nossos dias Como o povo de Deus Então Esse É o primeiro momento Do nosso estudo hoje O Isaías De Isaías Um alerta Para você Para mim Na nossa caminhada Cristã Na nossa caminhada Como povo de Deus O segundo ponto É a gente Precisa Aprender a viver Na total Dependência Do Senhor Do Senhor Ou coisa complicada A gente Pede a Deus Mas queremos Fazer as coisas Da nossa maneira Ou coisa complicada Entendermos Que Deus Escuta Os nossos Ou melhor Escuta não Deus conhece Os nossos pensamentos Deus sabe As intenções Do nosso coração Deus conhece As nossas motivações E quando a gente Fala De uma vida Na dependência De Deus Eu estou falando Na oportunidade Que temos De descansar No Senhor E aí Pensar numa vida Na dependência De Deus Né? Diz assim Isaías Capítulo 31 Verso 1 É mais um ai Do profeta Isaías Mas agora No capítulo 31 Ai dos que descem Ao Egito Em busca de socorro E se estribam Em cavalos Que confiam em carros Porque são muitos E em cavaleiros Porque são muitos Fortes Mas não atentam Para o santo de Israel Nem buscam Ao Senhor É tão interessante Que Davi Trezentos anos Antes de Salomão Desculpe De Isaías Aproximadamente Então Davi Trezentos anos Antes De Isaías Escreve O salmo De número 20 E o salmo De número 20 É É muito Parecido Com o que Isaías Está Dizendo Ao seu povo No versículo 7 Do salmo De número 20 Davi Diz assim Uns confiam em carro Outros em cavalo Nós porém Nós porém Nos gloriaremos Em nome do Senhor O nosso Deus Povo de guerra Era guerra Eles viviam Uma experiência Da guerra Né Era um povo guerreiro Por isso Por isso Deus é apresentado Como O Senhor Dos exércitos E aí Isaías está Dizendo Olha Estão indo Buscar ajuda Bélica Lá no Egito Porque o Egito Tem um excelente Exército Tem muitos Cavalos Tem muitos Carros De guerra Mas esquecem De estar Buscando Estar Na dependência Do Senhor Então Primeiro O Isaías É uma chamada De cuidado Em segundo lugar Precisamos Aprender A caminhar Na dependência De Deus Sabendo que Deus Olha para cada um De nós Na nossa singularidade Na nossa individualidade Deus conhece As nossas falhas E as nossas virtudes Deus conhece O seu pensamento Deus conhece Os nossos pensamentos Deus conhece As nossas intenções Por isso No Salmo 37 Verso 5 Nós temos Uma resposta Nós temos Uma lição Maravilhosa Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E ele Tudo fará Ou Nós Precisamos Aprender Com Jesus Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Está lá No sermão de Jesus Então nós Precisamos Estar Caminhando Sabendo 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 Que não tem Coisa melhor Do que andar Do que viver Na total Dependência Do Senhor Então Em primeiro lugar Fomos chamados A atenção A os ágeis De Isaías Em segundo lugar Somos chamados A atenção A viver Na total Dependência Do Senhor E em terceiro lugar Nós somos chamados A um reino Um reino De justiça É complicado Quando O povo de Deus Não entende Que o reino De Deus Já se faz Presente Entre nós Lucas 17 21 Diz O reino De Deus Está Entre nós Nós escolhemos Se queremos Ser ou não Súditos Desse reino Mas se escolhemos Ser súditos Do reino De Deus Temos a Jesus Cristo Rei dos reis E Senhor dos senhores E aí se eu tenho A Jesus Como rei dos reis E Senhor dos senhores Eu sou servo Desse reino E vou seguir A legislação Desse reino E quando eu digo Seguir a legislação Desse reino Eu vou Assumir uma posição De obediência Ao Senhor Então O povo de Israel Ele Vivia Desde a época De Samuel Ainda no período Dos juízes Pedindo por um rei Quando Jesus Vem O povo não entende Que Jesus É o rei dos reis Porque eles Estavam esperando Um reino Político Um reino Que viesse Ser conquistador E que Fizesse Com que Israel Voltasse A glória Que tinha No tempo De Davi A sua glória Bélica Porque Davi era um Guerreiro Vencedor Começando com Golias E depois Seguindo em diante Em Salomão Não só O reino de Israel Tem o seu Apogeu Político Entre as nações Mas ele também É um reino Rico Tem fortunas Tem riqueza Tem comércio Tem progresso E era isso Talvez Que o povo Estava Esperando Mas nós Hoje que temos A palavra Do Senhor Sabemos Que o rei Que É Jesus Ele veio Nos libertar E veio Nos dar Muito mais Do que liberdade Política Do que liberdade Social Ele veio Nos trazer Vida E vida Eterna Liberdade Nesse sentido De que em Cristo Nós somos livres E em Cristo Sendo livres Nós temos a certeza Que na eternidade Iremos morar Com o rei dos reis E aí Quando eu começo A caminhar Na promessa Do Senhor No capítulo 33 Isaías Falando Do livramento Do Senhor Ele nos diz Assim Verso 17 Isaías Capítulo 33 Verso 17 Os teus olhos Verão o rei Na sua Formosura Verão a terra Que se estende Até longe O teu coração Se recordará Dos terrores Dizendo Onde está aquele Que registrou Onde está o que Pesou o tributo Onde está o que Contou as torres Já não verá Aquele povo Atrevido Povo de fala Obscura Que não se pode Entender E de língua Bárbara Ininteligível Olha para Sião A cidade Da nossa Solenidades Os teus olhos Verão a Jerusalém Habitação tranquila Tenda Que não Será Removida Cujas estarcas Nunca serão Arrancadas Nem arrebentadas Nenhuma das suas Cordas Mas ali Nos será Grandioso Mas o Senhor Ali nos será Grandioso Verso 21 Fará às vezes De rios E correntes Largas Barco nenhum De remo Passará por eles Navio grande Por eles Não navegará Porque o Senhor É o nosso Juiz O Senhor É o nosso Legislador O Senhor É o nosso Rei E ele Nos salvará E é dentro Dessa esperança Um reino Pleno De justiça Plena Em que o Senhor Reinará Com poder Em grande glória Enquanto ele Não se concretiza De forma Definitiva Eu e você Somos convidá-los A experimentá-lo De forma temporária Mas com O prenúncio Das coisas Que não Nos aguardam Não importa O cenário De limitação Em que vivamos Pois o Senhor Prepara o seu povo Para o reino De justiça E ele A todos Convida Dizendo Fortalecei As mãos fracas E firmai Os joelhos Vacilantes Dizei Aos aflitos De coração Ser de forte Não temais O vosso Deus Virá Com vingança Sem Ele virá Com divina Recompensa E vos salvará Outro dia Alguém estava Me perguntando Como seria A cidade santa A minha resposta Eu não sei Por mais Que a imaginação Humana Possa pensar Em algo Extremamente Maravilhoso E glorioso Será muito E muito E muitas Vezes Melhor Do que isso Então Pense No lugar Que o senhor Prometeu Que ele mesmo Enxugará Nossas lágrimas Não terá choro Não terá doenças Não terá pecado Mas para isso Nós já estamos Vivenciando a experiência Do reino de Deus No aqui e agora Quando deixamos Que Jesus Cristo Seja senhor E salvador Das nossas vidas Mas principalmente Senhor Porque muitas vezes As pessoas querem O Jesus salvador Mas não querem Obedecer Ao Jesus senhor Que na nossa caminhada Possamos entender Essa visão Do estabelecimento Do reino Do Messias Do reino de Deus Entre nós E que nos coloquemos Como súditos Obedientes Diante da graça Do senhor Que o senhor Te abençoe E que juntos Estejamos caminhando Para Jerusalém Celestial Sabendo Que lá Habitaremos com Cristo Eternamente E para todos Sempre Mas o Cristo Que habitaremos Na Jerusalém Celestial Precisa ser Rei dos reis E senhor Dos senhores Na nossa vida No aqui E no agora Que Deus te abençoe Meu querido irmão Que continue Caminhando Com A escola bíblica No estudo Do livro Do profeta Isaías Na quarta igreja Batista do Rio de Janeiro Dentro de instantes Se você está assistindo Agora pela manhã No Logo depois Da escola bíblica Nós entraremos No nosso culto online Né E também Teremos o culto Presencial Na igreja Mas que sejam Momentos Momentos De muitas Bênçãos Diante do senhor Oremos ao senhor Pai querido Nós te damos graça Pelo teu amor Te damos graça Pela tua fidelidade E agora Te suplicamos Abençoa Pai de amor A vida De cada um Daqueles que estão Participando da escola Bíblica Nessa hora Como também Daqueles que estarão Assistindo depois Que a tua graça Que o teu amor Seja sobre a vida De cada um deles Pois aqui estamos No nome de Jesus Amém E mesmo Já passando Parabéns Aos professores Na vida secular Afinal de contas Na última sexta-feira Dia 15 de outubro Foi dia do professor E a você Que tem se dedicado Também ao ensino Da palavra Meus parabéns E que Deus te abençoe Fica com Deus E um grande abraço Em Cristo Jesus Nosso Senhor